Se você pudesse fazer uma receita simples e fácil pra recuperar de vez aquela ponta danificada, aquele cabelo extremamente seco e devolver vida, transformar esse cabelo, essa ponta em um cabelo saudável completamente natural, com muito brilho e peso então, eu vou te contar um segredo nessa receita então, se você gosta desse tipo de receita, se você gosta de cuidar de beleza se você gosta de se cuidar, então, me siga aqui no canal se inscreva aqui no canal e, gente, não esqueça de comentar aí no vídeo se você já utilizou essa receita, se você com essa receita ou se você tem a ponta que precisa de uma reconstrução extrema e imediata fala aí nos comentários então, amores, vamos pro vídeo que hoje está bombástico esta dica amores, pra essa nossa receita, nós vamos precisar de um creme finalizador no caso aí, gente, eu estou usando um que é para cabelos desidratados porque o objetivo dessa receita é a gente reparar essa ponta que está fina, que está quebradiça então, olha, também tem outra marca aí que eu coloquei pra vocês o importante não é a marca, mas é o que tem no creme que você vai utilizar então, no caso aqui, a gente vai estar utilizando um creme que ele tem mais hidratante você já se olhou no espelho e já disse eu nunca vou ser bonito o suficiente? a Academia do Autocuidar e da Autoestima é um curso que ensina como se transformar em uma nova mulher abordando métodos de autoestima, beleza e receitas exclusivas se você quiser ser uma mulher que sai disso, pra isso, venha ser inigualável com a Gil tá? que ele é pra hidratar, devolver água que o objetivo é a gente tratar essa ponta seca então, amores, eu peguei um pouco desse creme, tá? eu estou colocando dentro de um borrifador aí, gente, no caso você vai colocar de acordo com o tamanho do seu borrifador aí, no caso, eu coloquei, acho que em torno de umas três colheres né? de creme então, amores, aí, gente, eu coloquei meio borrifador tá? que coloquei no... aliás, coloquei a quantidade do creme coloquei metade do borrifador aí eu fiz, depois eu complementei, tá? então vai ser do tamanho do seu borrifador se for 300ml, você vai colocar 150ml de creme pra 150ml de água então, amores, essa é uma dica, gente, que funciona muito dá muito certo e a gente tem que aproveitar agora, que a gente tá nesse momento que o nosso cabelo fica muito ressecado porque a gente fica no ar-condicionado o clima tá muito calor, né? então a gente fica o cabelo super extremamente ressecado então a gente vai colocar água tá? água filtrada ah, Gi, eu posso colocar soro fisiológico? pode até pode mas eu acho que nesse caso, que tem esse creme aí eu acho que é melhor colocar água, tá? o soro fisiológico em si só ele já tem esse trabalho já de reparar a ponta mas aí nós estamos trazendo uma outra dica então, nesse caso aí o ideal é que você coloque água mesmo, tá? e aí você mistura e depois você pode fazer a aplicação no cabelo seco tá? não precisa deixar ele 100% molhado você pode só dar uma morfada pra deixar o cabelo úmido e aí, amor, você pode usar isso todos os dias aquele cabelo que tá muito ressecado que tá muito fino que tá quebrando, né? e precisa de uma reparação pra trazer estrutura pra essa ponta aquele cabelo que está muito fraco e que não consegue segurar nada no cabelo porque o nosso cabelo, quando a gente tá com a cutícula muito aberta ele não consegue segurar nenhum tratamento que você faz então, gente, com essa mistura você vai conseguir tratar essa ponta vai fazer com que, depois, quando você comece a usar os seus cremes os nossos tratamentos você vai conseguir com que o seu cabelo sua ponta consiga preencher, né? porque esse objetivo é pra hidratar e preencher essa ponta tá bom, amores? então vocês podem usar e abusar espero que vocês tenham gostado da dica de hoje amores não deixem de me seguir no Instagram que é o Gilmar Carvalho Oficial estamos no Quai, que é o Gilmar Carvalho estamos no TikTok, que é o Gilmar Carvalho então estamos aí em todas as redes e vai lá visitar Gil manda um oi, fala Gil, vem pro YouTube então, amores espero que vocês façam, amem e compartilhem essa dica aí um grande beijo, minhas lindas fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui!